Maria Inês Inácia Vieira, de 23 anos, era uma mulher bonita, bem relacionada, cheia de amigos. O marido dela foi assassinado há um ano e para sustentar os dois filhos, ela trabalhava como design de unhas, promotora de vendas e demonstradora de produtos na região da 44, polo de confecção na região central de Goiânia. Esse vídeo foi feito por Maria Inês, horas antes dela ser assassinada, com um tiro nas costas. Inês, como era chamada pelos amigos, estava feliz, comemorando um novo trabalho que tinha conseguido. E não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a boa da noite da boate azul. Nessas fotos postadas em redes sociais, Maria Inês aparece ao lado de uma amiga na pastelaria. A família de Maria Inês não conhece essa mulher que estava com ela no dia do crime. O assassinato de Maria Inês se transformou num quebra-cabeças para a família e para a polícia civil, que tentam descobrir quem matou a jovem alegre e brincalhona. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira, dia 17 de janeiro. O carro onde Maria Inês estava era dirigido por um amigo dela, que trabalha como motorista de aplicativo. O irmão de Maria Inês e uma amiga dela também estavam no veículo, que ficou cheio de perfurações provocadas pelos tiros. Tem marcas de tiros na porta, na frente de trás e nas laterais do veículo. O irmão de Maria Inês, que estava com ela no dia do crime, chegou a gravar uma entrevista com nossa equipe, mas depois pediu para que a gravação não fosse usada nesta reportagem. Estranhamente, a mãe de Maria Inês também nos procurou dizendo que não tinha interesse que essa reportagem fosse ao ar. Com base nas informações fornecidas por parentes e amigos, nossa equipe reconstituiu os momentos que antecederam o assassinato. Maria Inês saiu de casa na noite de domingo, dia 16, dizendo que iria comemorar com amigos o novo trabalho. Inicialmente, o grupo iria para uma casa noturna na região norte de Goiânia. Uma amiga, essa que aparece na foto com a vítima, teria convencido Maria Inês a mudar a rota e juntas elas foram para esta pastelaria, que funciona como casa noturna. A pastelaria fica no final da Avenida Perimetral Norte, no Parque Industrial Paulista, próximo à saída para Goiânia. Pouco depois de chegar à lanchonete, Maria Inês teria mandado mensagens para o irmão dela pedindo ajuda, porque um homem estaria lhe assediando no local. O irmão não levou o pedido de ajuda a sério, até que uma e meia da madrugada de domingo para a segunda, Maria Inês voltou a procurar o irmão, alegando que o homem continuava com os assédios. O que aconteceu após esse pedido de ajuda de Maria Inês é o que vem intrigando os policiais da Delegacia de Investigação de Homicídios da capital. O irmão de Maria Inês diz que foi até a casa noturna, se encontrou com ela e a amiga. Só que ao invés de irem embora, eles permaneceram no local por mais de uma hora. Eram duas e meia da manhã, de domingo para a segunda, quando a Maria Inês, a amiga e o irmão dela, além do motorista de aplicativo, saíram aqui da pastelaria. O carro estava estacionado exatamente aqui nesse ponto. Eles entraram no veículo e o motorista deu uma volta naquela rotatória e desceu aqui por essa avenida, a Avenida Perimetral Norte. A intenção era ir para uma outra festa, no Jardim Balneário Meia Ponte, que fica na região norte de Goiânia, a poucos quilômetros daqui. Segundo as testemunhas, o carro onde estava a Maria Inês foi seguido o tempo inteiro pelo carro dos criminosos. Eles desceram exatamente aqui pela Perimetral Norte. Ao sair da lanchonete, Maria Inês, o irmão dela e um casal de amigos percorreram vários quilômetros pela Avenida Perimetral Norte até este sinaleiro. Aqui, Maria Inês e os demais ocupantes do veículo perceberam que estavam sendo seguidos pelos criminosos. Os criminosos seriam os mesmos que teriam assediado a jovem na pastelaria horas antes. Um dos homens teria apontado a arma na direção do carro onde Maria Inês estava com o irmão e os amigos. Cerca de um quilômetro depois, em frente a um shopping center, um dos criminosos começou a atirar. De acordo com o irmão da Maria Inês e as outras pessoas que estavam no veículo, quando eles vieram aqui pela Avenida Perimetral Norte e pararam exatamente aqui nesse semáforo, o veículo dos criminosos teria parado do lado. O homem que estava no banco da frente, ao lado do motorista, teria sacado uma pistola e apontou na direção das vítimas. Queria que as vítimas descessem do veículo. Foi nesse momento que o motorista de aplicativo, ele deu uma marcha-rê aqui e seguiu por essa avenida, a Avenida Goiás Norte, que dá acesso ao Terminal Rodoviário de Goiânia. Apesar das vítimas já estarem feridas, os criminosos continuaram a perseguição aqui nessa direção. Mesmo com a Maria Inês e amiga dela atingidas pelos tiros, o motorista de aplicativo, amigo da vítima, seguiu em alta velocidade até a região da 44, onde teriam conseguido despistar os criminosos. Ao perceberem que a Maria Inês estava perdendo a consciência, eles seguiram direto para esse hospital de urgências, que fica próximo à lanchonete, onde teria ocorrido o desentendimento entre Maria Inês e os suspeitos do crime. Maria Inês já chegou morta no hospital. A amiga dela foi ferida de raspão na cabeça. Ela era uma pessoa muito sincera, muito alegre, uma mulher muito esforçada, trabalhadora, tinha muitos sonhos. Na mesma hora que ela estava triste, ela já fazia tudo ficar alegre. Ela era uma moça muito legal mesmo. Amigos de Maria Inês contam que há cerca de seis meses, ela teria sido ameaçada por um homem, através de um aplicativo de mensagens. As ameaças estariam relacionadas com um assédio não correspondido. Até foto de arma, esse homem teria enviado para a Maria Inês. Ela falou que esse rapaz, ele foi muito grosso com ela, chegou a ameaçar ela, falando que sabia os locais que ela frequentava, a casa dela, e falou que sabia até dos parentes dela. Ela ficou com medo nessa época? Ficou com medo, só que eu deixo os gestão para ela ir na delegacia, com até a foto do perfil que ela tinha desse rapaz no WhatsApp, mas ela não quis, ela resolveu deixar para lá, acho que não ia dar nada. Esse rapaz fazia que tipo de ameaça para ela? Ah, ele falava que ia mandar uma pessoa, uma menina ir lá fazer unha com ela, para fazer casinha para ela, que ela ia estar despreparada, que ia ficar atrás dela, que sabia até onde ela morava. A família e a polícia não descartam a relação da morte de Maria Inês com essas ameaças que aconteceram há seis meses. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Investigação de Homicídios da capital. A delegada responsável pelo caso preferiu não gravar a entrevista, mas alegou que as investigações estão avançadas e que em breve a morte de Maria Inês estará esclarecida. Enquanto o caso não é solucionado, a família da jovem e os amigos tentam ajudar os dois filhos de Maria Inês, agora órfãos de pai e mãe. Não deixava nada faltar para eles. Sempre quando ela precisava, ela optava em ligar para a gente, que a gente sempre acolhia ela, ajudava ela no que ela precisava. Então, para os filhos dela, ela nunca deixou faltar, sempre trabalhou para ajudar eles. A filha mais nova dela, toda hora chora, chega, está com o oifum, não consegue comer direito, chamando pela mãe. Uma hora ela dorma, outra hora ela acorda desesperada, chamando a mãe, perguntando para a vovó dela que hora que ela vai voltar para a casa dela, para a mãe dela. O filho mais novo está muito nervoso, muito agressivo, está muito diferente. Portanto que todo mundo já arrumou um psicólogo, para eles passarem pelo psicólogo, porque foi um baque para eles. E a menina de cinco anos, ela já entende. A gente está esperando uma resposta, que é que a polícia investigue, para saber quem são esses autores e o porquê que eles fizeram isso. Acabou com a mãe de família, acabaram com a família praticamente.